Fala galera, meu nome é Guilherme Trindade, esse é o diretor do canal RTF, Felipe Gonçalves e nós estamos aqui mais uma vez com o quadro RTF Responde, respondendo as perguntas que vocês deixam em nossos vídeos lembrando, continue participando, pois é muito importante para que possamos deixar esse quadro vivo e a gente consiga tentar dar uma atenção mais direta para vocês vamos a nossas perguntas, a primeira pergunta aí Felipe então meu xará aqui o Felipe, ele está perguntando aqui como é que faz para o deslutador não ter aquela orelha de repolho e por que acontece isso em alguns lutadores com aquela orelha deformada? então Felipe, xará de Felipe aquela orelha, normalmente quem tem orelha muito macia, mas mole, ela não quebra então não desenvolve com tanta facilidade aquela orelha de repolho mas só para nós entendermos o que acontece aqui quando está treinando Gil ou até mesmo luta e toma golpes sobre a orelha essa cartilagem aqui quebra e quando ela quebra, ela sangra porém não abriu um corte, um ferimento onde esse sangue possa vazar para fora do seu corpo então cria-se uma bolha de sangue uma bolha bem molinha de sangue mesmo e um soro, o seu corpo começa a liberar um fluido que é para estar coagulando isso e quando esse processo de coagulação e cicatrização disso acontece ele acaba ficando essa bolinha rígida, como se fosse uma quiloide então essa quiloide calcifica e fica aquela carne, aquela orelha de repolho, como você mesmo diz o que fazer para evitar isso? primeiro de tudo, não treine brincadeira então existe um método que é proteger a sua orelha muito utilizado pelos lutadores de wrestling americanos é um protetor auricular que ele cobre toda a sua orelha ele tem algumas faixas que ele vem, fixa e prende na sua cabeça então é um protetor que protege bem a sua orelha para não ficar raspando na hora dos movimentos para não dobrar e quebrar ou quem treina de kimono para não ficar raspando o kimono e assar a orelha então esse é um método simples, fácil que qualquer pessoa pode estar adquirindo esse produto é um produto barato, geralmente em torno de 40, 50 reais caso você queira evitar essa orelha de repolho que é feia pra caramba e algumas pessoas que tem a orelha mole ela dobra e não quebra a minha já foi mais macia mas com o tempo de tanto ficar quebrando e quebrando ela acabou ficando rígida hoje ela é bem rígida e quando quebra eu faço um processo de drenagem é um processo um pouco complexo onde você pode ir em qualquer médico e pedir para ele retirar o soro é parecido com tirar água de joelho quando tem lesões na articulação ele vai tirar um pouco de sangue e vai vir um pouquinho de soro coagulado e na hora que você vai fazer você já vai ver a redução da sua orelha é muito engraçado e quando puxa a agulha o edema, o inchaço já reduz porém dois dias depois ele volta um pouquinho você vai ter que ir no médico e repetir de novo esse processo então você vai repetir aí umas 3, 4, 5 vezes algumas vezes até que cicatrize bem e não fique aquela lesão aquela orelha de repolho mas tem pessoas que não adianta realmente ter muita predisposição e desenvolve mesmo e no boxe pode usar o capacete de boxe também que vai ajudar exatamente você treina boxe você só treina o boxe você pode usar o capacete tem uns capacetes que tem uma fitinha que além da proteção tem uma fitinha que essa fitinha é a fitinha anti-vácuo porque quando você está treino boxe com luva grande e esse buraco da orelha aqui quando você bate aqui contra a sua orelha ele cria um vácuo onde força ar para dentro do seu tímpano muitas vezes acaba rompendo a membrana do tímpano então essa fitinha que fica por cima da proteção ela é feita para não fechar esse vácuo para quando a luva bater ali ficar as frestinhas da luva dessa fitinha que fica sobreposta ali a protetora auricular do capacete para que o ar não faça pressão para dentro do seu ouvido é que nem o Rafinha que estourou o tímpano através de treino comigo é a cabeça estava de capacete estava de capacete se não tivesse não tinha se não tivesse de capacete tinha no cauteado assim é mais difícil porque a luva pega aqui enquanto a curvatura da orelha entendeu a sua orelha é cheia de detalhes então é mais fácil o ar sair mas como você está com aquele negócio que pega aqui entendeu ele veda aqui entendeu e ele é mole aí tu pega e encaixa a luva e tem todo esse ar aqui que fica tipo longe e pensa e vai lá para dentro daí é perigoso na puxada vem trazendo tudo exatamente não, o problema é a ida mesmo porque ele empurra é aí que machuca a puxada não dá porque ele mandou mais árvore que caberia não é puxada ele só alivia a pressão mas na ida ele machuca já vem com caneleira baixar a caneleira assim no protetor auricular e suim o nego já sai tá cheando atacou o ouvido o tipo do estourado o André Crasalcas aqui está perguntando se durante a sombra é importante ele simular a guarda como se estivesse defendendo de golpe tipo defender na lateral defender embaixo sem sombra de dúvida quando você está fazendo a sombra de boxe você tem que imaginar que tem alguém lutando com você até falamos sobre isso nos vídeos onde demonstramos as sombras você pode notar que algumas vezes eu defendo e já contragolpeio com o mesmo lado porque provavelmente é o lado que ele vai estar aberto então eu tenho que simular como se meu adversário estivesse me atacando então bloqueio golpes na cabeça bloqueio o chute já tento contragolpear realmente eu simulo o mais parecido possível com a luta o benefício que eu tenho é que eu não tenho impacto nenhum para fazer um aquecimento consigo treinar a técnica de forma mais limpa se conseguir fazer na frente do espelho é muito bom que você pode visualizar bem os seus golpes e você ver onde é que estão as suas deficiências o Bruno Castro aqui está perguntando qual que é a principal diferença entre o Mai Tai e o Boxe Chinês então o Mai Tai é uma arte marcial oriunda da Tailândia e o Boxe Chinês é uma derivação do Kung Fu mas praticamente falando o Boxe Chinês como esporte como modalidade competitiva é uma modalidade que visa quedas maior pontuação e quanto o Mai Tai ele tem o maior objetivo de contusão você poder agredir seu adversário sendo contundente e absorver muitos golpes então com ricos enjoelhadas enjoelhadas na cabeça e cotoveladas coisas que não se praticam no Boxe Chinês a nível esportivo então o Mai Tai realmente o Mai Tai tradicional por assim dizer ele é muito mais contundente que o Boxe Chinês não estou dizendo que é melhor e nem pior a arte marcial não estou puxando um assado para uma arte marcial que eu tenho mais afinidade mas eu falo isso todo mundo sabe que eu gosto muito do Boxe eu tenho mais afinidade com a trocação na parte de mão mas olhando as duas de um terceiro ângulo na terceira pessoa eu aqui olhando eu acredito que o Mai Tai é uma arte marcial mais contundente mais eficiente mais eficaz naquilo que ela se propõe enquanto falamos de trocação com chutes então continuando aqui com o Bruno Castro ele fez outra pergunta está dizendo que quando você tem uma envergadura maior é melhor você ir para cima ou tentar usar mais o contra-golpe olha varia muito do seu estilo de luta e do estilo de luta do seu adversário mas se você tem envergadura maior não vale a pena você pegar e fazer o serviço de aproximação pois você está facilitando para o seu adversário no momento que você é mais imponente e caminha o seu adversário só tem que dar um passo quando você dá um passo para frente a distância de dois passos é a distância média onde está em tempo neutro onde vocês não estão interagindo com golpes um com o outro quando ele dá um passo para te atacar e você dá um passo para atacar você encurta a distância demais e prevalece a distância para aquele que é um pouco mais baixo a curta distância é a vantagem para o lutador de menor estatura e a longa distância é a vantagem para o lutador mais alto pois ele consegue desferir golpes a uma distância que o outro não consegue nem desferir golpes nem tampouco ser os que forem desferidos ter contundência para ser eficiente na trocação então eu acredito que você manter a distância nos golpes longos caso o lutador de menor estatura avance você movimentar trabalhar a movimentação continuar mantendo a distância com os jebs preparando direto como golpe de maior contundência vou emendar duas perguntas aqui do Nemécio da Costa e do Elis Jesus fazer musculação a nível de fisiculturismo ajuda na força do soco dos golpes de mão ou se não qual que é o melhor jeito de fazer musculação para quem pratica boxe a nível de fisiculturismo não o fisiculturismo ele visa a estética do músculo não a potência não o desempenho não a velocidade então você tem que procurar atividades físicas não obrigatoriamente a musculação talvez um crossfit treinamento funcional onde você possa estar exercitando o músculo eu acredito até um pouquinho a musculação onde a gente visa prevenção de lesão de lesões fazendo um fortalecimento dos seus músculos da parte onde por exemplo ombros costas pescoço enfim região pélvica que são lesões que rotineiramente acontecem algumas lesões então a nível de fisiculturismo você não vai ver nenhum fisiculturista ganhando lutas de MMA em grande nível tanto que se ser grande ganharse luta o leão ia ser o rei da floresta e não é o caso então você tem que procurar um profissional da área de musculação passar o seu objetivo ele vai avaliar como é que é o seu biotipo físico ver como é o seu desempenho se você é um cara muito explosivo de muita potência porém pouca resistência física ele vai fazer um treino de musculação voltado a preencher essa lacuna da resistência física porém ou se você é um atleta de muita resistência física mas falta um pouco de potência explosão ele vai fazer treinos específicos de musculação para que possam vir agregar no seu treino de potência e força beleza muito simples mas isso aqui vai te dizer não adianta eu pegar e fazer um vídeo com uma receitinha de bolo porque cada corpo se comporta de uma maneira diferente a exercícios e a dietas então não adianta o que funciona para mim pode ser que não funcione para você funcione para o Felipe não funcione para o ciclano funcione para o meu treino então é muito relativo então você tem que pegar e realmente fazer um acompanhamento e acima de tudo avaliar se auto avaliar como é que está o seu rendimento físico para que você possa dar um feedback para o seu treinador para que ele possa estar adaptando os seus treinos beleza galera espero que vocês tenham gostado dessa edição mais um RTF responde para a conta aqui participando com o nosso o diretor do canal RTF o Felipe Gonçalves galera não deixe de clicar em gostei e inscrever-se no nosso canal siga-nos também nas redes sociais por hoje é só e até a próxima acesse www.boxschool.com.br a loja oficial do canal RTF e garanta um dos produtos disponíveis no site o RTF Obrigado.